Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais um Momento Descoberta! Hoje nós realizaremos uma excursão especial a uma usina hidrelétrica. Mas, vocês sabem o que é uma usina hidrelétrica? Bom, usina hidrelétrica é formada por um conjunto de equipamentos usados para produzir energia elétrica através do aproveitamento da força existente num rio. Essa força é proporcionada devido aos desníveis, ou seja, o relevo acidentado existente ao longo de seu curso, que podem ser naturais ou então construídos na forma de barragens ou por meio de um desvio do rio de seu leito natural para a formação de reservatórios. Bora lá nessa viagem comigo, pessoal! Chegamos na usina hidrelétrica de Itaipu, que é conhecida por ser a usina que mais gera energia em todo o mundo. Itaipu é uma palavra que vem do tupi-guarani e significa a pedra que canta. Fica no rio Paraná e Paraná, em tupi-guarani, significa rio que se parece mar, no trecho em que o rio passa pelo estado do Paraná, Brasil, mas também passa num pedacinho lá do Paraguai. Vamos começar, então, visitando o ponto mais alto desta usina, o lago Itaipu. Olha que legal, gente, a gente está em cima da usina, olha. Que legal, aqui é o lado paraguaio. Vamos passar sobre o vertedouro, na parte mais alta da barragem. Ao final das grandes rampas, existem tanques de dissipação, como se fossem saltos de esqui que direcionam a água para cima, evitando o que seria uma violenta ilusão no rio Paraná. Vamos ver mais de perto o famoso rio Paraná. Ele recebe as águas do rio Iguaçu, o das Cataratas. Já ouviram falar? Pois é, ele deságua no oceano Atlântico. Vamos dar uma olhadinha na barragem? Vejam só como é. Olha só, pessoal, do lado de cá é o reservatório, olha. As confortas estão fechadas. Olha só. Olha o tamanho. E é isso aqui, olha. Olha aí, o reservatório. Lá atrás está o Paraguai. Agora, vamos dar uma olhadinha no Lago de Itaipu. Gente, ele é lindo. E também bem profundo. Bora lá? Daqui, podemos ver o Lago de Itaipu, com 170 quilômetros de extensão e profundidade, que chega a 170 metros. É o sétimo maior reservatório do Brasil, e tem o melhor índice de aproveitamento de água entre os grandes reservatórios brasileiros, para produzir energia limpa e renovável. Uau! Quanta imagem legal que a professora Iandra Paim captou para nós. E agora, nós vamos dar uma olhadinha no mirante. Vamos lá? Já estamos chegando a um lugar incrível, no mirante central, onde, além de uma vista privilegiada da barragem, está o painel do barrageiro, feito pelo artista Cotila Zaroto e tombado como patrimônio cultural do Paraná. Olha só, pessoal, agora a gente está aqui no mirante da barragem, olha. Pertinho de onde o rio passa, ali tem uma compota que está aberta, olha, para vazão. Ontem choveu aqui, um fós, olha o tamanho. Essa barragem demorou 16 anos, pessoal, para ser construída. Muito lindo, muito, muito lindo. É lindo ver, primeiramente, a grandeza, né, de Deus, e depois a inteligência que Deus deu ao homem. 45 dias. Itaipu tem programa para as águas premiado pela ONU. Tem consciência ambiental que se vê na imensa floresta. Num corredor que liga dois... Que demais, né, pessoal? E agora eu tenho um recadinho especial do Pietro para vocês. Fala aí, Pietro! Oi, pessoal, beleza? Eu estou aqui para falar para vocês que aquela água ali que está saindo daquela usina, ela não está ali para produzir energia. Ela passou pela cubina, mas a verdadeira água que produz a energia está 50 metros abaixo de onde eu estou agora. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e segue a Tia 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 lá no link, hein? E chegamos ao fim da nossa excursão. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal! Nos encontramos na próxima! Tchau, tchau! Tchau!